Pessoal, estamos de volta ao vivo para toda a região. Olha só, o Projeto Guri está com inscrições abertas para os cursos de música agora no segundo semestre. Rodolfo Pardini volta a conversar com a gente. Aqui na região são quantas vagas, Pardini? Oi, casa. Mais de 3 mil vagas nas regionais de Aracatuba, Prudente e também de Rio Preto. O Projeto Guri está espalhado por todo o estado de São Paulo. São mais de 281 unidades. Uma oportunidade muito bacana para crianças a partir dos 6 anos e jovens com 17 anos aprenderem algum instrumento musical e também terem aula de canto. A gente está aqui em uma das salas do Projeto Guri. Por enquanto não está tendo aula, mas as inscrições começaram ontem e vão até o dia 31. Para dar mais informações, mais detalhes de como fazer a inscrição, estamos aqui com a Mari, que é uma das coordenadoras do Polo de Aracatuba. Para se inscrever, o que precisa? Boa tarde. Boa tarde. A criança precisa ter de 6 a 18 anos incompletos, trazer comprovante de residência, declaração escolar, o RG da criança e do responsável. Tem que estar estudando, tem que ter boas novas. Isso. Mari, agora sim, é só presencial essas inscrições? As inscrições estão ocorrendo presencialmente, tendo em vista que as aulas já retornaram de forma presencial. E o município, por exemplo, que não tem uma unidade do Projeto Guri e a criança tem interesse em participar, como fazer? Tem que procurar o Polo mais próximo da sua região. Aqui no caso de Aracatuba, a gente até já atendeu outras cidades, então, vem para cá, procura o Polo, para a gente ver qual a disponibilidade de vaga. E essas inscrições que começaram agora, as aulas começam já imediatamente, como é? As aulas vão começar dia 1º de agosto. E uma coisa importante, bacana também, Casa Grande, o pessoal que está acompanhando a gente, é que para participar do Projeto Guri, não precisa ter nenhum instrumento musical e nem ter conhecimento musical. Aprende tudo aqui. Aprende tudo aqui. Nós temos cursos para turma iniciante, avançada e intermediária. Então, a gente colocou o aluno na melhor turma, que ele se enquadra, e está oferecendo todo o material para ele aqui nas aulas. É contraturno escolar? Como funciona? Sim, aqui nós funcionamos em contraturno escolar e alguns municípios, tendo em vista as escolas integrais, eles funcionam até no período noturno. É um projeto muito bacana, não é? Ô, Mário, agora vamos revoltar um pouquinho no tempo aqui, porque aquele cidadão ali, o Marcelo Casa Grande, lembra quando a gente fez o link das inscrições do semestre passado? A gente fez uma banda meio improvisada e eu lembro que o Marcelo me desafiou a cantar aqui no Projeto Guri da próxima vez que eu voltasse. Você lembra disso? Então, sim, vou cumprir a minha palavra. Vamos, Mário. Então, pessoal, atenção. 3, 2, 1. Oi, Gabi. Ah, já acabou o tempo? Olha que cara de pau. Poxa vida. Juro que eu tinha preparado aqui, ensaiado, mas a Gabi não deixou a gente fazer. Acabou o tempo. Ah, que coisa, né? Que coincidência o tempo dá certinho para a sua participação, né? O engraçado é que o Pardini, pessoal, já mostrou cinegrafista tocando bateria, ele sempre coloca os outros em rascada, ele nunca quer participar. E, ó, tem que se comprometer a estudar. Já que não é cantar, já que o Sodom não é para o canto, tem que tocar um instrumento de verdade, sem dar golpe aqui com a gente. Priscila Andrade já tocou vários instrumentos, está faltando você, hein? Estou de olho, estou de olho, vou reforçar o compromisso aí na próxima. Não vai ter desculpinha de tempo, não. Vai ter que cantar ou então tocar algum instrumento ao vivo. Valeu, Pardini, obrigado pelas informações aqui no SBT Interior. Obrigado por assistir.